Aí pessoal, vamos mostrar aqui a entrada de Wagner, o tinge aí ó, APA 142, tá aqui ó, a entrada é bem aqui. Lembrando que estamos aqui na chamada da Diamantina, né, e a entrada é logo aí na frente aí ó, tá vendo aí a bloca aí ó, onde tem esse caminhão vermelho aí parado aí ó, aí você entrando aí você vai pra Wagner, o tinge aí ó, já tem um restaurantezinho aí ó, tá vendo? E aqui vamos seguindo viagem. E ali pessoal, onde eu gravei a cruz do seu Manel aí, pra quem acompanha meus vídeos aí, a série Caçador de Cruz, o seu Manel faleceu aqui ó, tá vendo a cruzinha dele aí ó? E aí E aí